Esse segredo é ainda melhor do que aquele de... Que eu ensinei no primeiro vídeo de tirar assim com pano, sabe? Ai, só assim... Tá, rima, vocês sabem que é muito, né? Eu acho até que ela deveria estar de cílios postiços, mas como uma maquiagem muito peta atrás Não deve aparecer Mas eu não vou botar Ó a Zizinha conversando de novo Ai, meu Deus Tá, gente, muito rima, muito rima, muito rima Embaixo também Essa maquiagem, na verdade, dá pra noite, entende? Vai me perguntar pra que eu vou querer fazer a maquiagem dela, mas dá tranquilamente pra noite Hoje tudo ficou até bem bonito Ó, rima, mais umas três camadas Essa história do rima é uma técnica muito antiga de botar do novo pro velho Minha mãe usava muito tempo isso Antes os rima eram muito molhados assim Ela se acordava às cinco da manhã pra começar a passar rima Eu vou receber os namorados em casa Vê se pode Uma coisa dessas Ó, vai De novo Tá, acho que tá bom Agora aqui Agora aqui eu vou botar um pouquinho mais de preto, ó Aqui eu botei o dedo ali Estragou Arrumar De novo aqui Elas retocadinhas assim, ó Hoje elas estão demais Conversando Todas as fofocas Mas agora que já se despediram Ai, meu Deus do céu Pózinha aqui embaixo, tá? Pra tirar os resquícios de sujeira que ficaram Agora, gente Vamos dar retocado no blush, né? Que eu tirei quase tudo Vou tocar com isso aqui que é mais forte da MAC Formate a cor dele Esse aqui pega de montão Tem que cuidar, bota pouquinho Tô esperando pra passar o Curvex bem no final, tá, gente? Ah, um detalhe importante Asa de borboleta dourada, tá? É uma maquiagem super iluminada essa dela Então aqui Vem tudo aqui, ó Nossa Bota por aqui Ah, eu esqueci de contar que eu usei aquele Magics da Avon hoje antes Eu adorei, gente Eu adorei, gente Eu adorei mesmo Aquele primer Ele deixa a pele bem sequinha, assim Incrível, assim Adorei É aqui no centro que ela botou Todos os... Todo centro do rosto Até no nariz, acho que ela botou um pouquinho Tá bem iluminada Tá bem iluminada Mas o rima já secou pra gente passar o Curvex Já adiantou bastante Quando a gente vira muito na raiz o Curvex, ó Fica aquela partezinha Tem que pintar de preto ali Senão fica feio, ó Aparecendo Tem gente que a gente vira Que fica bem aparente essa partezinha por dentro Daí tem que... Marcar mais aquele pretinho ali dentro Fica bem direitinho Tá? E agora eu vou botar um transparente Qualquer transparente que eu tiver Esse aqui eu comprei há muito tempo Bem antigo Base bastante na boca, né, gente? Quase, pô Então é isso É uma maquiagem virilha Carregadinha Tem que ter uma personalidadezinha Pra usar ela Mas é isso É bem fácil Aproveita Beijos